Oi, boa tarde, estamos começando aqui a nossa live, o professor Vittar deve chegar a qualquer instante. Olá, Júnior, Sumaya, oi, o Edobs que não sei quem é. Oi, Tyler. A nossa ideia hoje é aproveitarmos para reviver o momento de sala de professores, acho que muitas pessoas devem ter aquela curiosidade como é que é o intervalo quando os professores sentam e ficam conversando e estamos agora nesse período de suspensão de aulas, as conversas ficaram mais difíceis, a gente só consegue conversar remotamente. E aí, outro dia, o professor Vittar encaminhou para o WhatsApp uma notícia de jornal, questionando algumas políticas públicas que estavam sendo, assim, políticas públicas que não atendiam a todos ou quando atendia vinha atrasada e tal. E nessa discussão sobre políticas públicas, nós acabamos entabulando que seria interessante reunir numa live e abrir a discussão. Esse é o espírito, né? abrir a discussão, a gente ter a oportunidade de aprender junto e dividir isso com todos os amigos que que tenham interesse. Eu estou chamando o professor Walter. Você fica bem melhor em vídeo. Não vou nem falar o que eu penso de você, porque vai ficar sem graça, está ao vivo, né? Tem que guardar isso aí. É, nós vamos gravar e disponibilizar no canal do YouTube. Eu sei que eu recebi várias mensagens do pessoal da FACAR, para quem não sabe, eu e o professor Walter, é que ele está muito bem conservado, eu estou mais acabado, mas a gente tem uma história já de 20 anos, dividindo sala de aula, e começamos lá em Rolândia, na FACAR, e todos que foram nossos alunos têm um carinho muito grande de você, Walter. Vários mandaram mensagem que viam nessa live uma oportunidade de te reencontrar, você anda muito ocupado, né? Advogando muito, viajando muito, e é aquela coisa, né? Bom, Concavo, eu falo o seguinte, eu realmente sou muito ocupado, mas eu não sou inacessível, e tem muitos alunos meus que eu tenho muito contato pelas redes sociais. Então, ocupado sim, inacessível é o que eu falo com todo mundo. Não, isso é verdade, você sempre foi essa pessoa simpática que quem conhece sabe, né? Ah, Walter, mas eu acredito que tem muita gente que deve estar ansiosa para ouvir, afinal, qual é o assunto, né? Nós vamos falar de BBB, nós vamos falar do Londrina, do que nós vamos conversar? A verdade, a ideia, que é a ideia do professor Giovanni, eu até separei algumas coisas aqui para apoiar, é essa questão do limite da filosofia utilitarista, a filosofia é muito mais a área do Giovanni do que a minha, é ética, né? A minha é muito mais o direito penal, especialmente direito material e criminologia, mas a ideia é qual é o limite dessa filosofia utilitarista na legislação criminal? E como isso vem no Brasil provocando uma inflação desse tipo de norma, né? E dessa ideia utilitarista. E nesse momento que o mundo está vivendo, onde a gente pensa em rever conceitos, o tipo de justiça, que tipo de humanidade que nós queremos, aquela humanidade que vai levar adiante essa ideia utilitarista e vamos então valorizar o dinheiro, a economia, a nossa pujança econômica, a nossa capacidade de produzir, ou nós vamos buscar um conceito de justiça que tenha a ver com a valoração da vida humana e especialmente o ideal de justo, que é o ideal buscado pelo direito. Onde essa história começa lá com Jeremias Bentham, que essa ideia utilitarista começa a ganhar corpo, e vem essa ideia de se utilizar a legislação, especialmente o direito penal, para produzir algo positivo. Para produzir algo positivo a partir de uma visão utilitarista. E essa ideia, as pessoas não estão percebendo que elas estão cada vez mais presentes na legislação brasileira, fazendo com que a gente tenha um sistema, que não é uma particularidade nossa, essa questão de falar assim, o Brasil tem um sistema jabuticado, tem coisas que só tem aqui. Não, isso está no mundo inteiro. Essa utilização de normas de cunho utilitarista, elas não têm como viver em conciliação, na minha opinião, vamos aqui debater eu, o professor Giovanni, e todo mundo que está nos acompanhando, não tem como ela ter harmonia com o sistema legislativo que se cria no mundo inteiro. E estamos falando aqui no mundo ocidental, que é do nosso conhecimento. Por quê? Porque especialmente no campo de investigação, que é a minha especialidade e é onde eu venho me dedicando há muito tempo, que é o direito penal, a gente percebe uma invasão de normas utilitaristas. O que é isso? São normas que ao invés de buscarem justiça ou uma pena justificada ou fundamentada, ela busca simplesmente uma suposta eficiência da resposta jurídica ou do sistema penal, fazendo com que a gente tenha uma ideia de que é possível ter um ganho para a sociedade. Existe algo de útil quando você propõe determinadas normas penais e aplica determinadas normas penais, mas não mais buscando justiça, buscando sim algo que seja eficiente, seja produtivo. E pior, que possa respaldar financeiramente o sistema jurídico. E eu penso que isso é impossível. E daí foi a proposta inicial do professor Giovanni de debater essa situação. Por quê? Vamos falar objetivamente. Quando é que essa história começa no Brasil? Bom, nós podemos dizer que ela tem um tempo muito longo. Mas o meu âmbito de pesquisa começa a partir do momento em que o legislador brasileiro, lá em 1990, ele introduz o Instituto da Delação Premiada, sem que o Brasil tivesse qualquer norma procedimental, qualquer aparato, qualquer sistema que fosse preparado para recepcionar a figura que vem de criações do direito estrangeiro, ou seja, de um instituto completamente diverso, de uma loja completamente diversa, de um histórico completamente diverso, daquele que nós temos, para entrar aqui no Brasil para que supostamente nos desse maior eficiência na percepção criminal, ou seja, na condenação de culpados. E não houve nenhuma preocupação mínima que fosse com questões éticas, com questões morais. Nós temos um sistema habilitado para isso com as consequências de ignorar um sistema que, na teoria, busca o justo com uma Constituição. Já estávamos, após 1988, uma Constituição garantista trazendo algo que buscava simplesmente uma suposta eficiência, uma suposta eficiência, uma suposta utilidade do direito penal. E, junto com isso, coincidentemente, parece que todo mundo esquece, lá em 1990 vem a Lei 8.137, que cria os crimes contra a ordem tributária. E, nessa mesma legislação, que é um crime específico, voltado especialmente para a classe empresarial, já com essa preocupação de que o Brasil é sempre um país que puniu sempre uma determinada classe social, e prevê, lá no artigo 14, depois foi revogado, vou tratar disso, que o indivíduo que pagasse o tributo, mesmo diante de uma fraude, por maior que fosse essa fraude, ele podia se livrar da percepção penal tendo até extinto a sua punibilidade. Então, vejam que situação de se utilizar uma norma penal ou o direito penal buscando algo utilitário. Qual era a utilidade? Bom, já que nós temos o direito penal e nós temos que aumentar a nossa arrecadação em termos de tributo, nada mais fácil e tranquilo do que se utilizar a legislação penal, porque nós já temos, propiciar uma figura que não é possível em nenhum outro tipo de crime, quer dizer, depois começaram algumas introduções, previdenciário e tudo mais, vamos chegar lá, mas até então era novo, para que a gente tivesse um sistema utilitário não eficiente, não justo e pior, elitista. Elitista por quê? Porque ele só beneficia alguma determinada camada da sociedade. Qual camada da sociedade? Aquela que poderia pagar. Então, não satisfeito com isso, depois o legislador vai mais adiante. Ele estende essa situação para os crimes previdenciários. E aí piora. Lá em 2000, a legislação é em 1983, eu estou aqui olhando porque é tanta legislação que eu não consigo decorar, o legislador começa a ampliar essa possibilidade de uma determinada parte da sociedade, aquela que pode pagar e, portanto, se valeste um direito penal utilitário para poder se beneficiar de alguma forma. E aí vem, em 2003, a lei 10.684 e não faz qualquer menção ao momento em que o indivíduo podia pagar aquilo que ele devia por meio da fraude que fosse e se livrar da persecução penal, que é o caso do crime tributário. Então, veja, essa questão do limite é muito importante. Por quê? Porque nós abrimos o caminho para uma elite se beneficiar do direito penal em busca de uma utilidade, qual é? O aumento da arrecadação do país utilizando-se do ordenamento jurídico penal. E de uma forma que não houve a menor preocupação com o sistema de garantias e contrapesos que nós temos na nossa Constituição Federal. Então, o que ninguém percebeu, por exemplo, com relação à delação premiada? A delação premiada até 2013, olha só, a legislação começou em 1990 e só em 2013 ela teve as primeiras normas a respeito do procedimento, de como se fazia uma delação premiada. No entanto, os tribunais brasileiros recepcionaram essa figura de uma forma extremamente generosa, extremamente aberta. Por quê? Bom, nós temos finalmente um instrumento para ajudar a nossa falha com relação ao nosso sistema de investigação e de processo. Então, vejam que não se mensurou em nenhum momento qual seria a utilidade, qual seria a resposta adequada do sistema para essa abertura de a gente pensar sempre a lei penal com relação à utilidade. Por quê? Porque o que, no final das contas, se raciocina é o sistema penal tem que ser viável financeiramente. E o que nós estamos vivendo agora nessa era do Conavid? A maior preocupação em determinados pontos, evidentemente, que alguns líderes se curvaram perante a realidade, era no confronto entre vidas humanas e economia, ou seja, utilidade, a opção pela utilidade. O que foi reputado pela população que, no entanto, é o sujeito de uma legislação penal, no caso, e não só a particularidade do Brasil, Giovanni, vamos depois falar sobre a questão da legislação americana, que ela não criou um sistema de freios e contrapesos em busca do justo. Ela simplesmente viu o que era mais útil e esse conceito de utilidade é que a proposta que a gente fez aqui nesse debate é que precisa encontrar o seu limite para que a gente não passe a ter um sistema jurídico que simplesmente vise ou seja construído, formado e que nos afete sem considerar o ideal de justiça, que alguns já consideram como referencial de romantismo, que não deveria existir, em função de uma sociedade que funcione, que seja útil. E até no mundo que curiosamente inverte aquela ideia do Bentham. Para quem não conhece o Jeremias Bentham, ele é inglês, e ele é o precursor dessa ideia utilitarista do direito penal ou um dos precursores, para mim é o principal, e ele criou a ideia do panótico. O que é o panótico? Que é essa ideia que nós temos hoje, inclusive, o Giovanni falou em Big Brother, que tem essa ideia no Big Brother, qual é? A gente, no panótico, é que você possa vigiar o indivíduo o tempo todo. porque a construção do panótico, a arquitetura do panótico, ela seria um círculo com um controle no seu centro, onde você poderia vigiar com poucas pessoas, muitos indivíduos, e com isso exercer um grande controle, ou seja, o ideal de controle utilitarista. Aí o Bentham, dentro desse contexto, ele tem uma outra grande ideia. Bom, já que nós temos as pessoas aí presas e nocoizadas, vamos utilizar para alguma coisa, vamos tentar trabalhar com essas pessoas para que elas possam ser de alguma forma utilizadas, fazendo crescer essa ideia de utilitarismo e ser de alguma forma úteis à sociedade. Mas o que está acontecendo com o mundo hoje? Veja que é tanta ideia, tanta coisa, Giovanni, que você vai ter que me ajudar a dividir esse salame. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Com esses sistemas que nós temos hoje, especialmente com relação às redes sociais, e o Bitcoin, por exemplo, para quem não sabe, o Bitcoin é um tipo de moeda ou de valor que ele é controlado pelos usuários. Ou seja, a gente tem uma ideia inversa do panótico do Bentham. Ao invés de você ter um centro, que é o Estado, ou uma pessoa que controla muitas pessoas, você tem muitas pessoas que controlam um núcleo só, sem a ideia de utilitarismo, mas com a ideia de justiça. Isso é muito difícil de falar e de estar tranquilo e mais claro. Pois é, Val, eu estava ouvindo e pensando aqui, todo esse panorama legislativo da técnica penal que você trouxe, ele parece que é construído à margem do projeto constitucional. Isso foi a impressão que eu tive conforme você ia desenvolvendo a ideia. E uma segunda questão que veio para mim é assim, se isso é construído à margem do sistema constitucional, isso vem para atender o quê? Quer dizer, foi a universidade que puxou essa discussão e a legislação veio? Foi o momento político? Sofremos influência de fora? O que aconteceu? Porque parece que está claro que não era observando o panorama constitucional. então é uma outra realidade. Até para, acredito que muitos daqueles que estão nos acompanhando talvez nem sejam da área jurídica, acho que é interessante lembrar assim, que o conhecimento do direito, ele, como qualquer conhecimento, e aqui a gente está fazendo uma discussão de ideias, como qualquer conhecimento, o direito pode ser entendido e explicado de distintas formas. O Walter, ele consegue, como poucos, eu não conheço outros que tenham essa mesma desenvoltura do professor Bittar, ele consegue, como poucos, equilibrar o acadêmico, que é, com alguém que vive tudo isso na prática, porque é um advogado muito combativo, militante, que sofre todas as dificuldades de um sistema que, assim, lugar comum, para quem já leu a respeito do direito, a explicação, toda essa nossa discussão deveria ser assim, o que a Constituição diz, quer dizer, a gente não falaria da técnica penal pela técnica penal, nós primeiro desenharíamos qual é o panorama constitucional, o que as instituições para que elas foram criadas e isso é a Constituição que deveria definir, e aí, tendo esse panorama constitucional, desenvolver a sua aplicação, mas, então, a gente já percebe assim, aquele lado clássico, tradicional, que diria a Constituição que responde, bom, a gente já tem como ponto de partida dessa conversa que a Constituição não é o polo central, então, essa é uma pergunta, na sua percepção, o que aconteceu? Nós fomos influenciados por ideias estrangeiras, houve dentro da universidade um polo de ideias que puxou isso, o que aconteceu? Qual que é a sua opinião? a ideia foi meramente utilitarista, percebeu-se uma oportunidade de aumentar a arrecadação, e, veja bem, até a Constituição brasileira, ela prevê algum desses institutos, por exemplo, a transação penal, a própria sustentação constitucional do processo, acordos de não persecução, e os tratados que o Brasil assinou, que, por exemplo, recomendam a delação premiada, mas, o que eu tratei aqui é que nós acabamos extrapolando isso, sem considerar a Constituição, e só baseado na merotividade que o instrumento propiciou, e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele não tem se culpado, em matéria penal, pelo menos, com a questão da constitucionalidade, com a questão da Constituição, em especial, porque, nas decisões, por exemplo, sobre a delação premiada, o Supremo Tribunal Federal tem sido extremamente resistente a que o terceiro prejudicado possa discutir o acordo de colaboração premiada feito por outro, por quê? Porque isso envolve muito dinheiro, isso envolve muitas decisões, muitas situações em que o Estado pode deixar de arrecadar muito dinheiro por conta de terem ocorrido acordos de delação premiada em processo penal, em conjunto, atrelados, aliados, a acordos de leniência, que é uma modalidade de delação em processo civil, e que, portanto, quando você questiona isso, você pode terminar por prejudicar a arrecadação enorme que o Estado tenha, uma utilização do direito penal para beneficiar o Estado em termos monetários. de novo, o Estado tem que ver, Volta, parece que Alguns É, o áudio O áudio não está saindo Só Deve ser aí Na sua internet Deve ser momentâneo O professor Vittar Ele vinha explicando Que na percepção dele Houve um Um senso de oportunidade Talvez do poder político Do próprio judiciário E ele não Ele não identificou isso Em nenhuma instituição específica Mas que Teria havido por parte Do Estado um aproveitamento Porque como todos Hão de Concordar O problema O desejo Do Estado Arrecadar mais A necessidade do Estado Arrecadar mais É premente E aí Neste quadro Houve Quando a gente fala Que está Que existe um direito penal À margem da Constituição Não quer dizer Contra a Constituição É só É só um direito penal Agora perfeito Volta Que bom Que você voltou Você deixa A imagem Mais agradável E aí Eu disse Maquiagem Maquiagem Para aqueles que estão Nos acompanhando Eu contextualizei Que você Identificou A emergência Desse utilitarismo Na aplicação Da lei penal Como um senso De oportunidade Do Estado Pelos seus órgãos Que Por parte do Estado Aquele desejo Eterno De aumentar A arrecadação Porque Os governantes Querem atender As necessidades Das pessoas Dentro desse espírito Quanto mais consegue Arrecadar Melhor Agora Aproveitando Esse gancho O Estado Ele não pode Ser voluntarista A gente Entende O Estado Somos nós Quando ele está Fazendo coisa Ele está me atendendo Mas Até Como uma crise Dessa Do coronavírus A quem Atender Porque Quando a gente Fala assim O Estado Está arrecadando Ele está Atendendo Um interesse Mas existem Outros interesses Qual interesse Deve prevalecer A gente Que é Da área Jurídica Normalmente A resposta É sempre Dizer O Estado Tem que cumprir O pacto O pacto Político Constitucional E esse Já fixou As prioridades Existe uma Margem Para o Judiciário Existe Uma Margem Para o Executivo E tem Que existir Mas essa Margem Não pode Ir Assim A ponto De A cada Governo Se redefinir O sistema É isso? Como que você Percebe A questão? O que eu percebo A questão É que No Brasil A gente preza O que é meramente Interesse político Não se considera Interesse Da sociedade Considera-se Interesse Do poder Constituído E é interessante Para que Por exemplo Aqueles que não são Do direito Entenderem Que tipo De sistema Que você Quer Porque um dia Você pode Estar Sob o julgo Desse sistema Jurídico Que não Valoriza A pessoa Que valoriza O que é útil E nem sempre O que é útil É justo Então vejam Essas situações Que nós ponderamos De acordo De não Persecução Penal Muita gente Elogia o ministro Moro Que foi quem Propôs E conseguiu Introduzir o acordo De não Persecução Penal O que que é? Você vai fazer Um acordo Nos crimes Com pena máxima Até 4 anos Sem violência Ou grave Ameaça Você vai admitir A sua culpa Independentemente De você tê-la Ou não E você vai se livrar De um processo criminal Por que que se faz isso? Porque fala assim Bom, a quantidade De processo do Brasil Ela é muito grande Ela é muito cara Isso sobrecarrega O sistema Então a pergunta Não é se é útil A pergunta Quanto gera de dinheiro Quanto isso nos afeta Enquanto utilidade Para viver E utilidade Aqui, utilitarismo Como pano de fundo É o que isso gera De dinheiro Esse que é o problema E é isso no país Por conta do coronavírus O paralelo É muito interessante Por quê? Porque o nosso sistema jurídico Ele é todo voltado Inclusive o sistema jurídico penal Hoje Para uma questão utilitarista E pior Ele é voltado hoje Cada vez mais No sistema brasileiro Em que pese A gente tem uma Constituição garantista Para condenar Basta ver Basta ver que Os tribunais do país Eles relativizaram Completamente A nulidade Inclusive Querendo que a parte Prejudicada Comprove qual seria O seu efetivo prejuízo Quando muitas vezes O prejuízo É a própria condenação Então não existe Essa referência Giovanni É isso que assim Tem me incomodado Bastante Foi o início Da nossa conversa Não existe Um limite Criado Para isso Ou seja Nós não pensamos Mais num sistema justo Nós pensamos Num sistema que seja Entre aspas Eficiente Mas eficiente A partir do momento Em que ele Se viabiliza Financeiramente E não para fazer Justiça E não para ser Correto E não para fazer Igualdade entre as partes E não para equiparar Ele é um sistema Que marginaliza sim Ele é um sistema Que tem uma Preocupação muito interessante Por exemplo No acordo de não persecução penal Que nós do direito penal Falamos que é uma espécie De fetiche O indivíduo se declarar culpado E vejam que nos Estados Unidos Esse sistema Que as pessoas que não sabem É o seguinte Nos Estados Unidos Você pode fazer um acordo Com a acusação Onde você assume culpa E você não tem processo Eles não estão interessados Se você é culpado ou não O problema é que Nos estudos mais recentes Mais de 90% Dos procedimentos criminais Nos Estados Unidos Estão se resolvendo Por meio de acordo E o pior Mais de 20% Desses acordos Foram feitos Com pessoas que eram inocentes E aceitaram fazer o acordo Por quê? Porque elas têm um temor Do Estado Até o medo do Estado E o que é muito interessante É que nessa versão utilitária Nós vamos buscar Por meio de inovação Um sistema Que funcione Que seja utilitário Que seja em favor Da sociedade Nós temos nesse modelo americano Um modelo de Ministério Público Completamente diferente do nosso Porque lá o promotor Ele é eleito Se ele fizer coisa errada Ele responde Se ele começar a fazer Um monte de acordos De delação De não-persecução Que forem eficientes Ele simplesmente sai E ele não volta mais ao cargo Porque lá ele é eleito E quando nós temos O Ministério Público no Brasil Que está absolutamente blindado Ele pode promover processos Como tem promovido Muitas vezes Processos injustos Processos covardes Porque são pessoas Que não mereciam Estar num processo criminal E muitas vezes Foram até absolvidas Justamente pensando No sistema utilitário Por quê? Pegando pessoas Que são destaques na sociedade Em uma atuação conjunta Com a imprensa Muitas vezes Para condenar Para fazer com que Pessoas sirvam de exemplo Para mostrar que nós Temos um sistema eficiente Quando na verdade Ele não é Não é busca de justo É busca de útil E busca de respostas Que tenham respaldo A opinião pública Então o nosso conceito De utilidade Não é só aquele Do ponto de vista econômico O conceito de utilidade É aquele que Dá a resposta A uma expectativa social Que muitas vezes Não está preocupada Com justiça Está preocupada apenas Com satisfação pessoal Ou com uma ideia errada De que o sistema brasileiro Ele não pune Pune E pune muito Tanto é que nós temos Uma população carcerária Enorme Entre as quatro maiores do mundo Nós temos uma das quatro Maiores populações carcerárias do mundo Eu já ouvi muitos argumentos No sentido Dessa linha utilitarista Já vou responder João João Trindade Vulgo Juca Meu amigo de infância É Eu estava Eu estava Estava aqui dizendo o seguinte Aí Juca Você me interrompeu Mas essa busca de equilíbrio Juca Então nós temos que buscar Um sistema Que coloque Pondere Aquilo que é justo E aquilo que é possível fazer E não aquilo que é possível fazer Se considerar o que é justo Não sei se estou me fazendo entender Inclusive Desculpa te interromper Walter Mas eu estava lembrando De um exemplo Que a gente usa bastante No primeiro semestre Do curso de direito Que é aquele dilema Do Quem desenvolveu Bem Foi o Kelsen Que ele coloca Aquela pergunta Qual a diferença do Estado Para um assaltante Se um cobrador de impostos Que diz Paga o imposto Senão eu te prendo E um assaltante Me dê dinheiro Senão eu te mato Existe diferença Entre um e o outro E aí a resposta Que os manuais colocam É que assim O Estado vem No interesse social Não é o interesse egoístico Do próprio Estado E também Um argumento mais simples Seria Vem confirmando a lei E não fora da lei E nessa fala Que você está desenvolvendo Dessa utilidade De uma utilidade Mais imediata Do governante E não necessariamente Uma utilidade do Estado Parece que a gente fica Sem conseguir Explicar isso Para o estudante Do primeiro semestre Porque Quando Eu escutei já De vários alunos Lá na PUC Assim Que não conseguia ver A diferença do Estado Para um assaltante Eu falava Eu Acho que eu sou cidadão Só para pagar impostos Na hora de De perceber A política pública Eu não percebo Essa política pública Para mim Ninguém me escuta E aí Você fala E fala muito bem Eu estou entendendo Assim Até na pergunta Qual o limite O limite Ele pode ser entendido Afinal O que o Estado Tem que buscar Ou se Existe uma margem Para Essa aplicação Da lei penal Buscando uma utilidade Até onde vai Essa margem Pode tudo Se for para pegar Corrupto Agora Quem que é O corrupto O corrupto É Quando a gente Percebe em situações Práticas Da vida Que é toda uma Conjuntura Mas qual corrupto Nós estamos falando Qual corrupto Que nós estamos falando Tem vários níveis De corrupção Corrupção moral A corrupção criminal Entendo A corrupção Ética Porque Eu acho até interessante Vou falar isso aqui De público Porque eu não preciso Registrar Eu estava num grupo De professores De professores universitários Professores doutores Onde a gente discute Pesquisa Sobre direito penal E desse grupo Começaram a compartilhar Livros Livros inteiros Em arquivo PDF E eu questionei Falei assim Mas pessoal Isso é crime E não existe autorização Para fazer isso Gerou uma parada No grupo E aí começaram As justificações Ah mas nós estamos Numa época de pandemia Eu falei Bom Na época de pandemia Ah não Professor Bittar Tem sites Que estão disponibilizando Livros Mas eles não estão Disponibilizando Para PDF E o autor específico Eu não vou aqui Citar o nome Eu preciso preservar as pessoas Não tinha autorizado E eu fiquei pensando Como é que isso faria Com o meu livro Ou o livro Desse professor Que era um professor amigo E que no meio De professores universitários Todos com um nível De escolaridade muito alto Porque nível de escolaridade Não quer dizer Ter mais ou menos moral Do que outra pessoa Ter um comportamento Mais ético Ou menos ético Ou amoral Ou imoral Ou com moral Do que qualquer outro Não quero deixar Essa impressão aqui Só estou dizendo Pessoas que tiveram A oportunidade de estudar O conceito de ética A fundo O conceito de moral A fundo O conceito de norma A fundo E que Dependendo Do seu interesse Ou da sua utilidade Ou da sua necessidade E necessidade Assim Não é nem estado De necessidade É necessidade momentânea Abrir mão De qualquer referência Para agir Justamente Seguindo esse conceito De utilidade Utilitarismo Utilitariedade Se me é útil Eu faço Agora Quando a gente fala De estado A gente tem que Buscar o referencial Do que é justo Não O referencial Só do que é útil E aí Colocar a questão Do limite Ao que é possível fazer É o máximo possível Para buscar o justo O que acontece No sistema americano Eles falam que lá É muito caro Manter esse sistema Por que é muito caro Porque tudo lá Vai para júri Qualquer tipo de processo Vai para júri O nosso sistema É um pouco diferente Então o sistema deles É muito mais caro Do que o nosso Você tem que manter jurado Por seis meses Um ano Muitas vezes Separado Pagando hotel Alimentando E remunerando Essas pessoas Então gerando um custo Muito grande para o estado Então eles tem Verdadeira aversão Ao processo Mas eles nunca pensaram Que se eles mudam A forma de processo deles Como é o nosso Por exemplo O do juiz togado E hoje com os processos Informatizados Que ele pode ter Um processo muito mais barato O que para nós É muito caro É o judiciário O nosso judiciário É muito caro O nosso juiz É caro É muito mais caro Que o juiz dele O nosso promotor É muito caro Porque o funcionalismo Público no Brasil Tem uma situação De salário Determinadas Camadas Não são todas Não vamos aqui generalizar Que tem uma remuneração Muito privilegiada E que não está de acordo Com um país Pobre como o Brasil Guiano, boa noite Boa noite Essa questão de falar Muito rápido Pensar coisa profunda E ler Mas estou tentando aqui Ser educado Porque me dá Boa noite Então estou dando Boa noite Para o Adriano Você lembra Volta Há pouco tempo Atrás A gente conversava Que no futuro Nós iríamos migrar Para o meio digital Há pouco tempo Há um mês 40 dias atrás E até você fez Uma analogia Que me deixou Muito intrigado Que é o início Do cinema falado Os atores do cinema Mudo O que será Que aconteceu Com esse pessoal E olha 40 dias depois A gente Começa A discutir Do mesmo jeito Que a gente discutia Nas salas de professores Mas agora No meio digital E numa profundidade Que é ímpar Mas ao mesmo tempo Sem isso ficar Sem isso ficar inacessível Para as pessoas Eu tenho certeza Que a gente tem estudante De primeiro ano Tem gente que não fez curso de direito E tenho absoluta convicção Que essa conversa É acessível E necessária Necessária Por conta Eu enxergo aí Nesse problema Que você coloca Desse direito penal Utilitário Uma própria perda Do conceito de lei A lei Não pode ser Algo Que só vigora Quando favorece Imediatamente A lei Ela tem que vir Num contexto maior Não No Brasil Isso é muito complicado Ver essa questão Da legislação tributária Penal Uma hora Você pode Se você fizer O pagamento Do tributo Antes de começar O processo criminal Você tem extinta A punibilidade Outra hora Por necessidade De arrecadação Você pode fazer A qualquer tempo Aí depois Veio a crítica Da academia E veio a crítica Também Dos próprios tribunais Que tiveram Muita resistência Em aplicar Essa Essa norma E aí depois Muda E depois Vem Novos programas De recuperação fiscal Que falam assim Bom Já que a gente Não pode extinguir A punibilidade O que a gente faz A gente permite O parcelamento Do tributo Deixa suspenso O processo Para o cara Continuar pagando Vamos mantê-lo pagando Porque o senhor Precisa arrecadar E se lá no final Depois de eu ter dado Um prazo enorme Para ele pagar O tributo Ele pagar Eu termino O processo criminal Com ele Eu não tenho nada Contra o programa De parcelamento De recuperação fiscal Até porque o Brasil Tem uma carga tributária Absolutamente injusta O problema é Não estender Esse benefício Para todo e qualquer crime Porque o que acontece Eu dou sempre Esse exemplo Em sala de aula Eu cometo um crime De furto Igual um furto qualificado Então eu vou Chego em casa Com o produto do furto Furto qualificado Para ter uma pena maior E eu de repente Me arrependo Se bem que agora A gente também Tem situações De não perseguição penal Vamos imaginar Que eu não tenho Essa possibilidade Mas eu me arrependi Aí eu vou lá E eu quero devolver O produto do furto Imagina Foi o assalto Do Banco Central Aqueles milhões Que foram furtados Mas eu me arrependi Milhões Eu vou lá E chego para o delegado E o senhor Estou aqui devolvendo O que eu furtei Porque eu Me arrependi Eu quero mudar a minha vida Eu vi que a gente Fora me errada Não interessa Você está preso Aí o sujeito Fala assim Mas como se no crime tributário O cara pode ter Praticado uma fraude De 500 milhões 600 milhões Muito maior do que eu E ele tem o perdão E eu não tenho Por que? Porque ali nós estamos falando Da arrecadação do tributo E é comparação do bandido Comparando o Estado Com o bandido Que eu acho que é uma comparação Um pouquinho pesada Porque o bandido Na verdade ele tira E não divide O Estado Ele tira Dizendo que vai dividir E algumas pessoas Se beneficiam Dessa retirada Desse imposto Imposto Que é colocado É obrigado Ao cidadão Para que a gente possa Ter uma melhor vida Em sociedade Inclusive para que O sistema judicial Funcione Por exemplo Sim Mas nesse raciocínio É onde a gente começou A conversar lá na PUC E você No caso Refis é com juros e multa Tudo bem Mas é uma facilidade De pagamento Concedessem os juros e multa Para o cara Que furtou lá O Banco Central Em Fortaleza Se eu não me engano Acho que foi em Fortaleza Já tem muitos anos Esse fato Foram milhões E ele poderia Devolver Agora é aquela visão Ah ele é criminoso Pessoal que está vendo a live aí Todo mundo que está vendo aqui Sem querer ofender ninguém Provavelmente é criminoso Por quê? Porque já violou alguma norma Do Código de Processo Penal Querem ver? Quem nunca furtou Uma pequena coisa Injulhou, caluniou Difamou alguém Cometeu um crime de contrafação Baixou um software pirata Por exemplo Baixou um livro PDF Pirata Sem respeitar a legislação Que permite Somente porcentagens Quem nunca foi Para o exterior Estou falando aqui O Paraguai Que é exterior também E não trouxe Produtos acima da sua cota Ou pior Produtos que são proibidos De entrada no Brasil Quem nunca fez isso? Então quando a gente fala A gente tem que prestar atenção No que que a gente está dizendo E qual é o conceito Que a gente quer De sistema jurídico De justiça Porque senão A gente fica nesse foco De utilitarismo seletivo Utilitarismo elitista E é isso que eu comecei A conversar com o professor Giovanni E que ele quis reproduzir Aquele bate-papo Que nós tínhamos lá Na sala dos professores Aqui numa live Eu não sei que tipo de ideia Se é uma ideia boa Se é uma ideia ruim Porque muitas vezes Eu sou muito prolixo Mas o professor Giovanni Acho que consegue me filtrar Não, não, não Mas você é sempre muito gentil Volta É que A verdade Isso eu falo muito Com um outro amigo nosso Que é o professor Luiz Alberto Que não está nos acompanhando Porque perdeu o celular O Luiz é o único Mas como eu sempre falo pra ele Existe um espaço de cidadania Que precisa ser resgatado E se nós Que acreditamos que estudamos alguma coisa Que acreditamos que Somos bem intencionados Ficamos escondidos nos nossos espaços Isso depois repercute No que a gente tem visto Um espaço público Que as discussões Não chegam onde poderiam chegar E até a figura do acadêmico Como alguém inacessível Porque eu brinco Mas sei que estou falando uma verdade Quem chega à universidade Quem ocupa lá Um banco escolar Numa aula sua Ou numa aula minha É a elite desse país Aí o estudante Ele vira e fala assim Eu elite Eu sei a minha conta bancária O quanto está desfalcado Aí eu digo E falo Não, mas a gente não mede a elite Pelo saldo bancário A elite São aquelas pessoas Que tem condição De puxar uma discussão E veja De se puxar Porque É completamente absurdo Supor Que a discussão Seja só de um grupo De uma minoria A discussão é de todos É do jardineiro É da faxineira É do porteiro Muitas vezes até eu faço Essa comparação em sala de aula Qual que é a diferença Da gente perguntar a opinião De um porteiro Ou de um estudante aqui Sem querer menosprezar ninguém A diferença é só Que a gente supõe Que quem está dentro Da sala de aula Vai conseguir estruturar O argumento Talvez de uma maneira Mais refinada Mas O peso da opinião Ou mesmo O espaço de participação É igual É um homem É um voto E eu vejo Na tua preocupação Uma preocupação Que é minha também Que é assim Que Estado de Direito É esse Que a gente não consegue Pelo menos em tese Afirmar a igualdade De todos Perante a lei Quando eu falo O conceito de legado De idade Está sendo perdido Você citou Vários exemplos Que são exemplos Que Nos deixam Desconfortáveis Por que Que Para um setor A solução Segue um caminho E para outro setor Da vida social A solução Segue outro caminho Eu não sei Responder isso Quando um estudante Me pergunta Eu digo Bom Nós estamos aqui Trabalhando Para chegar Nessa igualdade Volta Assim Ó Quer sair Voltar Sai e volta É gente O áudio Não voltou Está sem Está sem som Você Diz o O Fausto Silva Né Ele já O Walter Está voltando Eu Eu sei Meus amigos Quem Quem está Acompanhando Essa conversa Desde o Do começo A gente Começou Contextualizando Que O direito penal Como o sistema Jurídico Como um todo Tem Se preocupado Muito Em atender Bem as pessoas Mas Isso Isso A custa De uma De um sacrifício Do próprio Direito Né E aí Neste Quadro Desse direito Que atende As pessoas Mas esquece Da legalidade O professor Walter Então Estava colocando Um desconforto Que não é só dele É meu também No sentido De que A ideia De legalidade Eu contextualizava Os colegas Walter Que Nós Começamos Agora Perfeito Está me ouvindo? O áudio Voltou Sim E aí Eu contextualizava Que aquele direito Que atende As pessoas Mas esquece Da legislação Pode Depois Se mostrar Um engodo Né Porque Colocando assim O direito Está atendendo As pessoas Ah Então Perfeito A lei De introdução Coloca lá Que a lei Deve buscar Os seus fins sociais Está atendendo As pessoas O que mais Que tem que olhar Eu sempre Falo Que A lei De introdução É anterior A própria Consolidação Do Projeto Constitucional No Brasil Né Esse dispositivo Que está lá Na lei De introdução Que fala Do direcionamento Da lei Para os fins sociais Um juízo De equidade Isso É lá Do século XIX Que foi Sendo repetido Porque acha bonito Então vai sendo Copiado E a constituição Do jeito Que a gente Conhece É uma coisa Mais da metade Do século XX Para cá E aí Não que sejam Ideias antagônicas Tem um outro amigo Nosso Que é o Ailton Barbieri Durão Que ele falava Que era antagônico O Ailton Ele falava Não tem Nenhuma lógica Não tem Nenhuma lógica No sistema É um sistema Completamente caótico É uma coxa De retários Que a gente Pega uma ideia Da revolução Francesa Outra ideia Da revolução Americana Aí pega lá O fortalecimento Da ONU E aí a gente Tem Um panorama Legal Que o Estado Ele pinça A norma Que interessa Esquece A norma Que não interessa E a gente Que está Em sala de aula Fica Maluco Porque uma hora Uma norma Não vale E na outra Hora A norma Não vale E aí Até porque A gente precisa Dar um Direcionamento Assim Dentro Desse desconforto Que a gente Vê Você vê Um desrespeito A lógica Você vê Alguma saída Para isso Qual que é A tua Percepção Aí Infelizmente Hoje no Brasil A resposta é dura Mas eu não vejo Saída pela postura Do Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Está jogando Completamente De acordo Com essa ideia Utilitarista Ou seja Aquilo que é útil Mas não no sentido Do utilitarismo Simplesmente Daquilo que pode ser Melhor Para o sistema Mas sim Aquilo que atende Melhor A ansiedade Da opinião pública Aquilo que fica Melhor colocado Para um desejo Da sociedade E muitas vezes O desejo da sociedade Não é justo Porque vamos ver agora Esse exemplo Do Conavid Ele é sensacional Porque se nós Fomos pegar A maioria da sociedade A maioria da sociedade Não pertence Ao grupo vulnerável Então se nós Fomos seguir Essa ideia Da maioria Então vamos Todos voltar A trabalhar Vamos acabar Com a quarentena E vamos pagar O preço do número De mortes Que tiver que ser Até porque Dentro Da maioria Da população O grupo de risco Ele é muito melhor Ele é muito menor Perdão Então É muito mais útil Utilizar Esse formato Quando na verdade A gente está fazendo Exatamente o contrário A maioria está dizendo Assim Não Aquele que pode morrer É o meu próximo É alguém A maioria Pelo menos está pensando Desse jeito A maioria Do grupo Que tem o menor risco E está querendo Ficar em casa E está querendo Proteger o outro É óbvio Que isso não É um comportamento De todos Mas é o comportamento Da maioria A maioria está de acordo Com esse modelo Está certo? Obrigado Ele está votando para mim O Hilton Foi meu companheiro Lá no Rio de Janeiro No escritório Do Nilo Batista Do Felipe Amodeu Então está brincando Que seria um ótimo ministro Mas isso é porque Ele é meu amigo Já vou entregar Então amigo da gente A gente sempre Joga um pouquinho Mais para cima Não sei se seria Um bom ministro Só que eu não me conformo Com a postura Por exemplo Do ministro Barroso No caso da JBS Vamos pegar um caso prático Aqui Onde foi feito Um acordo Um acordo esse Ao meu ver Absurdo Porque O tamanho do prejuízo Que eles causaram E o tamanho Da atividade criminosa E lista Era enorme Que não comportaria Jamais um acordo Nos modos Como foi feito Pelo Ministério Público Como foi proposto E aí o ministro Gilmar Mendes Tão criticado Naquele julgamento Ele coloca o dedo na ferida Porque questionava-se Vamos revogar esse acordo Ou não Porque afinal de contas Tinha-se inclusive Suspeitas de pessoas Que participaram Da negociação Que tinham pertencido Inclusive ao Ministério Público E que portanto Estaria até Uma desconfiança Sobre a lisura Do procedimento Do acordo E aí o ministro Barroso Falou assim Não, uma vez que o Estado Entabulou o acordo Ele não pode voltar atrás Ele usa o fio tilitarista Por quê? Não, porque o Estado Tem que se manter firme Até porque Nós temos vários acordos De relação a primeira Que precisam se manter rígidos Aí o ministro Gilmar Mendes Estou voltando nele Ele diz o seguinte E se tiver uma ilegalidade Devidamente comprovada Eu vou ter que aceitar De qualquer jeito Simplesmente porque Isso é útil Mas espera um pouquinho E aí ele inicia Essa discussão Do terceiro poder Discutir o acordo De colaboração premiada Quando ele for o prejudicado Ou seja Pensou-se no justo E no justo Aquilo que protege melhor A sociedade brasileira Por quê? Porque se você aceita isso Você aceita qualquer coisa Você está aceitando Negociata Dentro do sistema legal Que é um absurdo Mas essa discussão Tem no Supremo Tribunal Federal O ministro Barroso Ele fala em Neoconstitucionalismo Que na verdade É uma leitura pessoal dele Do conceito de justo dele Daquilo que ele acha útil Porque ele fala assim Bom, nós temos um sistema Excessivamente garantista Que prevê uma série de benefícios A pessoas que são Processadas criminalmente E nós temos que dar um jeito De limitar isso Porque isso é mais possível É um sistema Que não pune O privilegiado Discordo respeitosamente Do ministro Porque o número De condenações De pessoas Que pertencem A uma camada social Mais beneficiada Economicamente Tem subido Assustadoramente Hoje ninguém no Brasil Pode dizer que está À margem do sistema criminal O que está acontecendo É que acordos De colaboração premiada E acordos de alienência Têm sido feitos Com busca no utilitarismo Sem qualquer referência De justo ou não Simplesmente para atender Uma necessidade Entre aspas Do momento E aí Isso derruba A lógica do nosso sistema A partir da constituição Porque é uma constituição Garantista Alguns falam assim Garantismo gourmet Mas se preocupa Com procedimento Se preocupa Com um julgamento justo Quando vem depois Uma série de procedimentos E julgamentos Que contrariam Toda essa sistemática Normativa Que nós temos Colocando ela abaixo Simplesmente porque Eu tenho vontade de fazer E aí vem a crítica Ao poder judiciário Então ele usa O decisionismo Que é assim Não interessa o direito Não interessa o que eu vou decidir agora Para tentar mudar A força Que é uma realidade Enfiando o goela abaixo Essa filosofia utilitarista E de uma forma A meu ver Completamente enviesada Giovanni Eu acho que eu já viajei demais Não De modo algum Não De modo algum Eu sei que Até o Instagram Ele tem limite De tempo E a conversa Está tão boa Que Para a gente O tempo O tempo nem passa Essa É fruto de De muito De muito estudo Eu sei que Você Amadureceu isso Com o seu doutorado Não é só uma questão Da experiência prática Mas também Um desenvolvimento acadêmico E eu acho que não tinha Um jeito melhor De começar Essa dinâmica Das lives Se não Com você Que é uma pessoa Que consegue Somar A experiência prática A academia E é um cara Muito bacana Torcedor Do Londrina Alguém Que leva o nome O aniversário Do Londrina Ah é Isso eu não sabia 64 anos Do Tubarão Hoje É De importante De tomar vinho Então Vamos tomar Pena que não vamos Tomar junto Mas cara Obrigado mais uma vez Espero que a gente Possa Fazer isso de novo Outro dia Um abração Se cuida Sei que você não é Grupo de risco Um abraço para todos Valeu Então até a próxima O meu exame Deu negativo Um abraço pessoal Tudo de bom Obrigado por quem compareceu Meus amigos Saudade Muita gente É Tubarão Valeu Tchau